meninas tudo bem com vocês prontinha para mais uma dica gente que eu tô super animada tá as meninas que são fã da fita número 5 e que me pediram a flor na número 5 olha o que eu preparei gente tô apaixonada e vocês não tem noção que já tem um vídeo surpresa com uma coisa que eu fiz com essa florzinha e que vocês vão ver já já no canal tá tem ninguém ansioso vocês podem esperar olha que tudo que ficou tá essa aqui não é um vermelho aquele melancia que é o 257 da santi e olha o amarelo 114 olha que coisa mais fofa que eu já fiz com aquele jeans rosa da sinimbo que ficou um escândalo também eu vou fazer com todas as fitas né já viu que vai rolar produção e agora eu vou estar passando para vocês o passo a passo medidas tudo direitinho vamos lá aprender então agora o assunto vai ficar sério vamos as medidas materiais tá e o passo a passo todas as dicas para poder você tá montando esse reclipe porém você pode estar usando essa flor em algumas outras coisas tiarinha tudo mais mas antes meninas de eu passar ó deixa o seu joinha tá que isso ajuda muito esse canal o seu like é importante para mim e ativo o sininho para você não ficar por fora de nada tá bom para fazer tá a flor para montar a flor nós vamos precisar de 9 serão 9 pedacinhos da fita número 5 que é 22 milímetros tá eu tô usando aqui a da santi ó 22 milímetros e a medida gente é de 52 milímetros tá é 5 centímetros ponto 2 a medida exata mas eu posso fazer com 5 pode mas a medida que eu usei foi 5 52 milímetros então serão 9 pedacinhos desse aqui dois bicos de pato de 4 centímetros aqui já estão encapados prontinho aqui no biquinho de pato de baixo eu usei esse esse pedacinho de manta ele já vem assim ó vocês me perguntaram no vídeo a fileirinha é de estraz é manta de estraz assim o pedacinho de feltro para acabamento na flor você pode colocar de 22 23 milímetros ali e o meio você pode usar meia pérola chatum tá é ou trabalhar o estraz e aqui eu vou trabalhar com um desses aqui então vamos lá eu vou pegar aqui aí a papeleta gente essa dica aqui ó e esse fornecedor aqui é da se republic tá você vai encontrar o contato deles que fazem a minha etiqueta minha papeleta na descrição desse vídeo e tem uma uma super promoção lá que vai até dia 20 se você colocar esse código que tá aparecendo aqui hashtag li li surtei vai ter um de super desconto então ó chama no whatsapp e vai lá conferir essa super promoção mas essa promoção só vai até 20 de julho de 2020 começar a fazer ó eu vou botar um um alfinete para dar um campo de visão tá então eu vou colocar dobrei no meio um alfinete aqui só para vocês terem é aquilo que eu costumo fazer na aula presencial para você saber para que posição eu tô dobrando a fita o alfinete está aqui vai ser o mesmo processo da número 9 tá eu vou pegar essa pontinha de aqui embaixo e vou colocar na direção para o alfinete então ó eu vou fazer essa casinha aqui aí esse biquinho aqui gente essa pontinha não vai no alfinete ela para aqui porque a fita maior ó aí eu fiz isso agora eu vou dobrar para cá é bem pequenininha aí eu pego a linha que eu já dei um nó aqui ó deixando esse espaço isso porque no final nós vamos amarrar tá vendo nó eu não dou aqui na ponta não eu dou aqui deixando esse pedaço para amarrar no final e eu vou começar por essa parte ó um sempre essa parte dobrada é que vai ser a linha vada ó um dois três quatro gente todas as pontas já estão seladas só que como tá ventando bastante aqui eu já deixei elas prontinhas ó aí eu fiz as quatro aqui aqui eu vou dar um dois tá puxei agora eu vou fazer o mesmo com esse lado ó deixa eu dar uma seladinha nessa aqui como tá ventando bastante tava difícil de ser lá então vou fazer a mesma coisa vou pegar essa ponta vou trazer para a posição do alfinete aí eu dobro aqui nessa posição tá e aí eu vou dar mais quatro pontos então ó um tirar o alfinete o alinhavo dessa flor fica aqui ó sempre nas dobras essa parte aqui fica livre tá aí você vai puxar já já fechou a primeira pétala tá vendo agora nós vamos para segunda tá então ó vou fazer a mesma coisa com o alfinete para vocês terem um campo de visão aqui para onde eu tô dobrando o alfinete tá aqui eu pego essa ponta faço com esse triângulo ali ó bem certinho tá então feito isso aqui ó eu vou pegar essa ponta e vou trazer aqui vou fazer uma nova dobra ali ó ficando dessa forma aqui aqui na dobra que nós vamos seguir o alinhavo então ó sempre começo do mesmo lado tá tá um dois três quatro tem que ficar certinho gente aqui esse triângulo para poder pegar a fita em baixo agora eu vou pegar aqui e vou dar dois pontinhos só um dois e no final são dez pontos agora ó essa ponta eu vou trazer aqui para cima tá lá ficando assim agora eu vou dar mais uma dobra ficando assim aí ó um dois três quatro tirar o alfinete e novamente vou puxar e vou fazer agora a terceira e última com vocês tá porque na parte de cima são três na parte de baixo são seis ficando nove pétalas ó dobrei ao meio o alfinete e agora eu vou pegar essa ponta trazer para cá ficando dessa forma aqui e vou trazer essa daqui para cá vou dar quatro pontos aqui em um dois três um dois três quatro quatro agora dois aqui agora dois aqui esse espacinho agora vamos lá subir com a ponta e vou jogar para cá então ficando ó mais quatro pontinhos em um dois três quatro dois então ó fechando agora eu vou puxar bem tá e vou dar um nozinho ali ó vou fazer isso aqui ó deixa eu virar assim para poder dar um nó então aqui um primeiro nozinho já dei aqui ó o segundo nozinho eu vou dar agora puxando bem vocês viram porque que eu dou aquele nó só afastado se eu deixando essa ponta porque aqui no final para facilitar tá então dei dois agora vou cortar a linha aqui ó ok então a parte de cima já tá pronta gente agora vou só abrir arrumar e vou ir para parte de baixo agora tá vou fazer a outra parte da flor só que eu vou acelerar tá bom para o vídeo não ficar longo aqui ó e aí e aí e aí e aí cheguei no último pedacinho tá para fazer com vocês então deixa eu colocar o alfinete aqui ó vou dobrar para cá e depois aqui deixa eu fazer para vocês pegarem ó aqui agora eu vou trazer essa pontinha aqui fazendo esse só então um um dois sempre dobro começando a dobra para o mesmo lado tá para poder a florzinha ficar na posição correta ó dois pontinhos aqui agora nós vamos para o outro lado ó subir e desci com a dobra agora mais quatro pontinhos aqui para poder amarrar é é um tem uma dica super importante nessa florzinha usar a linha de pipa vou mostrar para vocês tanto essa quanto a outra maior então ó fechei então quando você for fazer até porque eu uso essa linha gente para fazer laço vou virar aqui vou puxar bem essa daqui a parte de cima só que a parte de baixo para poder dar um nó então ó vamos puxando fechando para dar um nó tá vou dar um nó agora o segundo nozinho ó peraí agora vamos lá segundo nozinho puxando tá e o terceiro nozinho só para poder ficar bem firme agora vou puxar a linha bem aqui para trás para esconder para esconder o nozinho para esconder o nozinho e vou cortar a linha ó cortar o excesso e vou dar uma seladinha aqui aqui prontinho ficando dessa forma aqui ó ok vamos dar aquela arrumadinha para poder fazer o acabamento tá ó agora eu vou pegar aqui o feltro e vou colar aqui então cola quente peraí peraí cola quente aqui ó deixa eu tirar esse papelzinho e feltro ó lá aí eu viro e dou aquela firmada assim ó arrumada agora eu vou pegar a parte dos três tá que tem os três e vou fazer a mesma coisa ó cola quente e vou colocar nessa posição assim centralizando eu coloco aqui ó brincando as pétalas tá e vou apertar para poder fixar bem tá agora nós vamos para o acabamento gente para finalizar mesmo então ó eu vou escolher qual chatum que eu quero colocar aqui no meio aqui ó ó posso colocar essa cor posso brincar posso colocar deixa eu só arrumar aqui enquanto tá secando puxar o pontinho para cima ó fica bem pequitinho posso colocar esse tá ali ó ou ou o verde ó que fica lindo também ó viu então vamos lá ó vou virar passar cola quente aqui vou pegar o bico de pato e vou fazer isso aqui prontinho já adaptei deixei esse espaço aqui para mamãe administrar não abrir e fechar tá então enquanto tá dando aquela secadinha ali deixa eu dar uma arrumadinha e vou colocar isso você pode estar colocando com a cola T6000 ou com a cola quente eu gosto de fazer esse trabalho aqui com a cola quente então ó prontinho bastante cuidado que fica bem quente e agora eu vou colocar aqui a ideia que eu falei para vocês da meia pérola ó fica super bacana olha que lindo tá então é válida dá para fazer tá então eu vou colocar essa daqui então ó cola quente e vou colocar o chatom bem aqui no meio gente a minha cola quente é a da ladeira tá e o bastão é aquele importado que eu uso então ó mais um reclip prontinho para vocês mais uma dica agora vocês aguardem que tem uma coisa linda vindo com essa florzinha tá aqui ó mais uma dica para vocês espero que vocês façam bastante que vocês vendam que vocês tenham muitas inspirações com essa dica tá bom um beijo um beijo para cada uma de vocês e que você lembre hoje e sempre que você é capaz que você é especial que você é mais do que vencedora quem determina a tua vitória é você beijo um beijo fiquem com Deus abençoado para a mesma vida em buttons no comentário.